Onde é que ele está com todos os presentes? Temos de ir andando. É sempre um mesmo, todos os anos. Tudo para a última da hora. Até que enfim, mas... Oh, Red Bull! Então, então e nós? Sim, o que vai ser de nós? Vocês deviam estar contentes. Daqui em diante metem férias no Natal. Red Bull da Tiazas! Red Bull da Tiazas!